Fala, galera do canal Aquarismo Sem Mistério! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera! Assunto de hoje, bora trazer mais biologia. Vamos entender o seguinte, Marcos, cara, eu fiz uma ciclagem, mas assim que eu zerei nitrito, voltou a dar pico de amônia, mas já tinha zerado amônia. Meu Deus do céu, por quê? Pequeno agafanhoto, a biologia vai te falar, beleza? Então hoje, bactérias nitrificantes competem entre si, é a pergunta. Antes de começar o vídeo e eu te dar o meu recado, faz o seguinte, deixa a resposta aqui embaixo, porque eu quero falar com você exatamente do curso Aquarista de Sucesso. Exato, galera, porque a importância da gente entender a biologia, a importância da gente começar a ter uma consciência maior no manejo com os nossos bichinhos. São seres vivos, muita gente não sabe, tem veterinário para peixe. Nossa, veterinário para peixe, sim, e tem que ter. Todo ser vivo merece ser tratado. Ah, Marcos, mas o meu peixe é baratinho, a consulta é X. Beleza, então se você tiver um gato ou um cachorro e a consulta for mais cara que o seu animal, você não vai fazer? Então a gente tem que trazer esse conceito para o peixe. Parar com isso, que peixe é um peixe, é um ornamento. O ornamento é um objeto, não tem vida. O peixe tem vida, a gente está lidando com ser vivo. A gente tem que pegar um peixe no nosso aquário pequeno e ver que lindo ele crescer, ele vai passar ali por alguns momentos, vai! De dificuldade você vai estar ali para tratar se precisar, mas vai ver ele reproduzindo e vambora. Então, galera, o curso aquarista de sucesso é justamente para você ter todo o entendimento. Ele tem 34 módulos, fora vídeos bônus e extras que já estão na plataforma. E, Marcos, com esses 34 módulos, assisti, consigo montar meu aquário? Vou conseguir entender o que eu preciso? Sim, com certeza. A gente começa com módulos básicos, intermediários e vai aprofundando. Pô, Marcos, se eu terminar e não conseguir? Pô, a gente vai ter 5 montagens lá na plataforma para você acompanhar. Eu montando do zero os meus 5 aquários. Introdução de fauna, montagem de santo, tudo para você. Então, se você já tem experiência, o vídeo é para você. Se você é funcionário e quer treinar os lojistas, melhor coisa. Vou deixar uma aula gratuita, o link de uma aula, para você ver como funciona. Não curtir o curso? Uma semana para devolver. E olha que legal, tem um canal para tirar dúvida comigo e com o meu sócio, William. Tamo junto, sem mais delongas, e vambora para o vídeo. Marcos, as bactérias nitrificantes, o que elas têm em comum? O que elas gostam? Então, vamos lá? Eu vou pegar as bactérias nitrificantes e vou dividir assim. Eu vou chamar de nitrosomonas. O gênero. Que aí vai variar um pouco de água doce, água salgada, ambiente terrestre, mais as nitrosomonas. Está aqui. E as nitrosomonas, elas são bactérias que fazem quimiosíntese. Ah, Marcos. Pô, pelo amor de Deus, calma. Calma. O que é a fotossíntese? A planta pega a energia da luz, extraiu a energia da luz, para produzir o seu alimento. Então, a químio é de química. Então, essa bactéria, ela vai usar uma substância química, uma substância inorgânica, e dessa substância inorgânica que essa bactéria vai usar, ela vai gerar energia para produzir o seu alimento, a sua glicose. Então, Marcos, essa bactéria nitrosomonas, ela consome o quê? Ela faz isso. Essa bactéria, ela consome amônia, ela consome amônia, vou botar aqui, ela consome amônia nesse processo de quimiosíntese. Então, ela vai pegar amônia, que é uma substância inorgânica, um NH3 ou amônia NH4, não importa, e vai utilizar essa substância inorgânica, por isso químico, substância inorgânica, para gerar energia. Essa energia, ela produz açúcar para ela. Outra coisa legal, ela, olha isso, usa o oxigênio. Essa glicose que ela produziu, ela vai usar a respiração celular para quebrar a glicose na presença do oxigênio, que liberar energia. Então, ela usa o oxigênio. E ela vai produzir quem? Vou botar aqui, de pretinho. Nitrito. Em NO2. Show! Aí, olha que coisa maravilhosa. Você vai ter, deixa eu mudar aqui, as nitrobacter. Aqui, nitro... Bacter. Show? Show! Está aí, bonito. Essas bactérias, elas também são quimiosintetizantes. Elas fazem quimiosíntese. Só que, nota, essa daqui usa amônia. Essa daqui vai usar o quê? Pequeno gafanhoto, olha só. Ela vai usar o nitrito. Exatamente. Ela vai usar o nitrito em qual processo? Para gerar energia para ela. E vai liberar o quê no meio? Vai liberar o quê no meio? em NO3. Então, nota. Mas, ela também, olha... usa o 2. Só que, olha que coisa linda. Onde essas meninas vivem? Olha que maravilhoso. Elas vivem... nas cerâmicas. Tá, Marcos, mas eu não entendi. Calma, pequeno gafanhoto. Calma. O que elas têm em comum? O espaço. Então, vou botar aqui, olha... Olha isso. O que elas têm em comum? O espaço. O espaço. Mas o quê? Usam o 2. Ah, e aqui, meu senso? Não, porque elas usam matéria-prima diferente. Então, olha só. Princípio da exclusão competitiva de Gauss. São espécies diferentes. Duas ou mais espécies. que habitam a mesma área cerâmica e disputam por recursos. No caso, elas não disputam alimento, mas elas disputam oxigênio. Por isso que é importante o Samp ser bem oxigenado. Mas ela disputa espaço. Ela disputa espaço. Então, entende agora comigo por que você, na ciclagem, às vezes, tem pico. Ó. Vou desenhar a referência para você aqui, ó. Esse é um gráfico. Então, tua ciclagem tem 30 dias. Tá vendo que lindo? Vamos supor que você use amônia na água. Tem gente que coloca amônia para dar o pico. Tem gente que coloca peixinho. Não importa. Vou marcar aqui, ó. Geralmente, o 15º dia. Então, o que que acontece? No teu primeiro momento, você vai ter um pico de quê? De amônia, correto? Teu primeiro pico é o de amônia. Teu primeiro pico é o de amônia. Não tem nitrito ainda. Então, o primeiro pico é o de amônia. Aí, quando essa amônia começa a diminuir, é um sinal que essas bactérias aqui colonizaram o espaço da cerâmica. Você concorda que, como eram as primeiras, e não tinha ninguém para contetir por espaço, elas colonizaram o máximo que puderam, zerou. Logo, essa amônia, ela foi convertida em nitrito. Opa! Começa a surgir minha comida. O que que eu preciso agora para comer? Espaço. Pô, mas o meu espaço está todo tomado. Aí, essa bactéria aqui começa a competir com a outra por espaço, até haver um equilíbrio. E aí, essa bactéria que é de baixo, à medida que cresce, diminui o nitrito, que vai ser convertido em nitrato. E aí, olha só. Se o teu espaço lá, se tua cerâmica não estiver em grande quantidade, para quê? Essas bactérias que consomam nitrito, na hora que elas começarem a consumir o nitrito e crescer, elas cresçam para a área livre. Porque se tu tiver pouca cerâmica, elas, como tem muita comida, elas vão começar a multiplicar e tomar espaço da outra. E se você começa a perder bactéria de cima, aquele consumo de amônia, que era maior, vai ser menor. Então, tua amônia volta a subir. Então, sempre que você fizer uma ciclagem, zerou nitrito, voltou até pico de amônia, aumenta a cerâmica. Acabou. E um detalhe, por que o ciclo é importante de 30 dias, ou quando você usar aceleradores, usou o Blend, usou o Night, usou o Easter, usou o Pristine, você tem que introduzir o peixe aos poucos. Porque uma bactéria patogênica, por exemplo, uma para virar duas, demora 15, 20 minutos. Mas as nossas, uma para virar duas, de 16 a 24 horas. São só bactérias lentas no processo. Então, beleza? Tamo junto e misturado. Vou deixar, ó. Galera, se você curtiu o vídeo, deixa o joinha, compartilha, deixa o seu like. É muito importante para que a gente atinja o maior número de pessoas. Vou deixar o link do curso e uma aula gratuita para você ver. Tamo junto e misturado. Vamos que vamos. E fui!